Empresas do comércio de Goiânia podem ficar obrigadas a divulgar uma lista de empresas que prestam assistência técnica para os produtos comercializados. A proposta é do vereador Zander, com quem eu converso agora. Vereador, por que é importante a divulgação dessas informações? Bom, porque ao adquirir qualquer bem, principalmente no que diz respeito aos eletrodomésticos, aos bens da casa, mas vai valer também para automóveis, vai valer para uma série de fatores, tudo aquilo que possa no futuro ter algum tipo de assistência. Eu acho que é uma garantia da pessoa que compra, que adquire esse bem, de ter e de saber, já no momento da compra, se precisar de algum tipo de reparo, aonde ele vai poder levar o seu bem. Muitas vezes o consumidor não tem a condição de, às vezes, nem telefonar para esse local para saber aonde ele vai levar esse bem que teve algum defeito. Então, mediante a compra, ele já leva e tem que ser informado, o projeto fala muito bem disso, que ele tem que ser informado pelo vendedor, pelo gerente da loja, ou pelo cartaz fixado aonde ele paga, para que ele possa já sair de lá com essa informação.